Fala pra ela, Raje. Falar o quê? Você marcou a minha passagem. É isso? Fala pra ela, Raje! O que foi? O que você tem pra me falar, Raje? Fala! Duda. Você não duvida que eu amo você mais do que tudo nesse mundo, duvida? Raje. Fala de uma vez, Raje. É a oposição da minha família. A resistência que eles têm ao nosso casamento, é isso? E daí que eles fiquem contra? Qual é o problema? Qual é o problema? Minha família? Eu não tô falando de família, Raje. Eu tô falando de nós dois. Não enrola. Fala de uma vez, o que que tá pegando? Eu tô contra a parede, Duda. É o nosso casamento ou eles. Tica! Eles colocaram as coisas assim. Espera. Você tá dando pra trás, é isso? Não, 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 não. Me ouve. Não vai mais ter casamento. Deixa eu explicar. Você tá me dizendo que não vai mais ter casamento. Por quê? Porque mamãe e papai não querem que você tenha casamento. Você não sabe o quanto eu sofri durante esses meses todos. A prisão que eu sofri em casa, na minha família. Não, não, não. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Eu não acredito. Eu devo estar louca. Surtei. Meu Deus do céu. Eu devo ter tomado um ácido, mas não. Eu tô sonhando. Eu tô sonhando. Duda, eu tentei tudo. Eu tentei tudo. Acredita em mim. Mas eu vou continuar tentando. Eu vou achar uma saída. Eu só preciso... Eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo. Pra eu pensar. Pra nós pensarmos. Pensar no quê, Rádio? Pensar no quê? Eu não quero me separar de você, Duda. Eu tô te esperando pra casar. Você veio aqui pra terminar comigo? Não, 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 não. Seu cafajeste! Seu cacalha! Que isso, Rádio? Você tem noção do quanto eu pudei a minha vida por causa de você? Eu não acredito. Você fez isso comigo? Seu filho da mãe! Você tem noção? Eu larguei meu emprego de anos. Mas eu tinha uma posição estável. Rádio, eu vendi tudo. Eu vendi tudo que era meu. Tudo! Eu tô aqui largada. Eu tô ferrada, encostada na casa de uma amiga com uma mão na frente e outra atrás. Você escuta. Você. Você brincou com a minha vida. Eu amo você! Entende isso! Eu amo você. Nada mudou, Duda. O sentimento ainda é eu mesmo. Me larga! Não, não. Me larga! Rádio, chega! Você já mentiu demais? Foram dois anos me enganando, dois anos me manipulando, me fazendo acreditar num sonho falso. Pra quê? Pra quê? Isso é crueldade. Isso é muita crueldade. Por favor, me escuta. Sai! Sai daqui! Sole da minha frente! Sai, Rádio! Eu não quero nunca mais ver a tua cara, nem ouvir falar de você. Sai daqui! Não faz isso. Sai daqui! Não faz isso. Vem cá. Nem queira me fazer de palhaça. Mais do que você já fez com essa historinha de mamãe e papai. Não querem. Duda! Você não é nenhuma criancinha pra ter que obedecer mamãe e papai. Rádio, eu não sou. Eu não sou nenhuma idiota pra ter que escutar isso. Poupa. Poupa meus ouvidos. Poupa pelo menos a minha inteligência. Eu estou falando que eu posso ser banido da minha família. Que eu posso ser banido da minha casta. Um homem sem casta é um páreo na sociedade. Perde todo o direito, não tem direito a nada. Tenta você se colocar no meu lugar, Duda. Se fosse você, se fosse a tua família. Chega! Chega dessa história de família. Eu não quero saber da minha família, não quero saber da sua família. Que se dane. O que a minha família acha que se dane. O que a sua família acha. Você fala assim como se um casamento fosse uma coisa que pudesse acontecer entre duas pessoas sozinhas. Chega! Chega, Rádio! Um casamento é entre duas famílias, Duda. Chega! Não é entre duas pessoas. Chega! Você detonou a minha vida. Eu não vou ouvir mais nada de você se acabo com tudo. Com tudo que eu ralei para conquistar, meu Deus. Como eu posso ser julgado tudo que era meu? Assim, assim pela janela, como? Eu não vou deixar você sair nesse prejuízo, Duda. Eu faço questão de repor tudo o que você perdeu. Eu te compro um apartamento, dou um carro novo. Eu não quero nada de você. Nada, sai daqui. Fala aqui da minha frente, sai. Sai daqui. Minha casinha! Caforgeste! Canalha! Como é que eu pude, Chiara? Como é que eu pude acreditar nesse homem? Calma, menina. Calma, calma, calma. Por que? Por que que ninguém me impediu? Por que é que ninguém me impediu? Calma, calma. Você devia ter me internado, Chiara, me internado numa camisa de força. Calma! Eu nunca enganei você. Nunca. E disso você deve saber. E ainda é cíneco! Não, não, a minha casinha, não! Não, 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 não! Não! Chiara, por que ela não entende nada do que eu digo, Chiara? Vai embora, Raji! Entender o quê? Entender o quê, Raji? Que um empresário, dono de uma empresa internacional, tá me dando fora! Por que mamãe e papai mandaram a isso? Tá aguardando que ele é como ela fala de um pai e de uma mãe! Seja homem! Por favor, por favor, Raji! Seja homem, pelo menos uma vez na vida e fala! Fala que queria tirar um saco, a minha cara e tirou!